Eu já sabia? É sério também que eu fui devagar, que senão eu ia cair de cara no chão Hey Bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E ó, tô com ele aqui ó, Turizão, Marienson Eu e a Maria compramos Feed Toys E a gente já tem 4 Eu não sabe falar Feed Toys Feed Toys Feed Toys Feed Toys É porque você começa a falar muitas vezes, aí começa a dar erro Você que tá em casa, tenta falar Feed Toys, Feed Toys, Feed Toys 10 vezes Feed Toys, Feed Toys, Feed Toys, Feed Toys Aí parece que tá falando de fedido, alguém que tá fedendo Deixa eu ver E é o Turi E a gente vai no shopping hoje procurar alguns Porque comprar pela internet foi bem difícil Turi tá fedendo mesmo? Choquito branco de fedendo Quanto tempo você não toma banho? Não sei, mas eu tô cheiroso hoje Deixa eu ver Olha o Twin Olha o Twin Imagina o fedido Imagina o dia que você tá cheirando aqui Ó, eu tô cheiroso Ah, dá um cheirinho no suvaco do pai Agora dá um cheirinho no suvaco do Turi Não Pode vir, pode ser cheiroso Pode vir, problema que você vai cair no chão e desmaiado Mas tá bom Comprar pela internet demora muito Então a gente vai lá no shopping hoje Tentar comprar vários Tentar comprar alguns raros, fechou? Aham Então bate, Deb for Haters Bate e Deb for Haters Bro! Até o momento aqui na Deb temos 4 Será que a gente consegue comprar uns 6 hoje? Pra gente completar 10? Caraca Não, eu acho que tá Tá É Mano, vamo lá A gente vai na loja de brinquedos Vamo conhecer várias lojas E é isso João, ali tem uma loja de fantasia Será que tem algum fidget toy? Tem algum brinquedo? Meu, eu acho que não, meu Ó, tem brinquedo só, tá vendo? Ó, tem a Moeba Caraca, isso aqui é legal, hein A almofada do Pum Pra gente trollar todo mundo na Deb Caraca Não é legal? 40 reais Mano, será que vale a pena? O que tem mais ali? Tem a Moeba Coisa de mágico e tal É um fidget toy Ah, mas slime não vamos considerar um fidget toy hoje É Vamo atrás de outros fidget toys Mano, tem umas máscaras sombrias aqui Mas aquela almofada do Pum Fiquei com vontade de comprar Também Juro E a celeca Não, imagina É verdade A Maria já dando spoiler Gente, vai vir novos moradores pra mansão Deb Fala aí, Turão Quantos moradores? Cara, vai ter Mais de 4 Mais de 5 Mano, é muito morador novo na mansão Deb Então, espero que vocês estejam preparados Mas não vamos dar spoiler, certo? Só uma galera que vocês vão curtir muitos Será que a gente dá um spoilerzinho? Não Uma pessoa Ai, meu Deus Vizinhos Vizinhos Não, chega, não vamos falar mais nada Vamos atrás de fidget toys Não é Rihap Cê acha que tem Rihap aqui? Americanas tem Americanas eu sei que tem Rihap, vamo atrás Vamo ver se tem Acho que nas 2 horas tem Gente, a gente achou muito fidget toys Mano, de primeira Vamo entrar, vamo entrar Ó, esses daqui são legais Isso aqui também é um fidget toys, não é? Vamo entrando, vamo entrando Pô gente Olha isso Meu, a gente achou vários aqui Olha isso daqui É de dinossauro, olha Aperta Cara, esse é muito mais legal do que a gente tem lá em casa Tem bastante Turi, já vai escolhendo alguns aí também Caraca, ó E lá Vamo pegar um de cada Aranha 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 Eu gosto mais da aranha do que do outro Daí tem a preta Quer pegar a aranha preta então? A preta é daora? Então já pega essa preta A Cacau tava com um desse aqui no dia Gente, olha esse daqui mano Esse daqui eu achei daora também mano Mano, que que cê acha Mariada? A gente levar um desse aqui também? Pra gente ter um de cada modelo Mas a característica Ficou grandão É muito apertado né Vai olhando aí Ó Eu acho que essa aranha preta a gente tem que levar Esse é daora? Porque esse aqui é muito da hora, a gente tem que levar urgente Tá, no final das contas, na primeira loja Compramos três, faz, Maria Essa aranha aqui, ó, que tem esses buraquinhos Que é onde sai, é de trás de bola Mano, eu gostei muito, juro No plástico eu não tinha gostado tanto, mas agora Nossa, e é preta com coloreira, eu gostei Agora, gente, é esse daqui, que eu não sei Não lembro o nome, mas vocês que entendem, vocês devem saber Comenta aí o nome disso aqui, é uma cobrinha É um rato, né? É um rato Não, é um cachorrinho, tudo É tipo, sabe aqueles ratinhos que tem? Só que isso aqui tem textura e é muito bom Também tem esse aqui, que o João não sabe brincar, ó Não sei se é muito bem o Peel de Toy, mas, ó O cara disse que era, vai, solta Você aperta aqui, daí Sai voando, é isso Agora a gente vai atrás de mais Peel de Toys aqui no shopping Gente, mais uma vez eu repito, que coisinha cara É uma coisa bem massa O que? Uma capinha de pop-it Capinha de pop-it? Cadê? Gente, isso aqui é o Peel de Toys dos sonhos, viu Uma capinha de pop-it Gente, mais uma vez eu falo, é muito caro o Peel de Toys, né? Muito, mano Naquela capinha são uns 300 reais Meu, é muito caras coisas Por isso eu tô falando, gente Se vocês quiserem, pode levar um vídeo na Fazenda Isso, e doando também pra galera Porque a gente tá comprando pra gerar vídeo e tudo mais A gente pode pegar alguns e doar pra vocês Verdade Porque eu vi muita gente comentando no vídeo João, eu não tenho condições de comprar um pop-it Que é meu sonho A gente pode doar Tipo assim, a gente brinca, brinca, brinca Na hora que a Maria fala João, vamos doar esse, a gente doa Pra gente comprar outros e doa Mas tem avelhinha, a gente tem um pop-it Meu, vamos na re-rap Re-rap Americanas eu acho que tem bastante Americanas tem certeza, tem esses dias Sério, então vamos na Americanas primeiro, vai Pessoal, a gente começou aqui a gravar Porque, sei lá, tinha uns caras olhando pra gente Acho que ele tem impressão E o pior é que o João foi lá no caixa Ver se ele podia gravar aqui É, a gente já tá gravando Porque a gente tá com medo Mas ele foi lá pra gente Se podia gravar E eu acho que a impressão nossa Mas tinha dois caras Não, não é, são dois caras Andando atrás da gente No shopping inteiro Eu achei que não também Mas agora eles entraram aqui É, e a gente tá procurando aqui Os fidget toys Procurando e a gente não tá achando Mas já olhou tudo Ai, a gente chegou a uma parte de massa Caraca, eu não tô conseguindo falar Eu tô com muito medo Ó, a gente deixou um aqui, ó Olha Esse é legal, hein Esse é bem massa Eu vou pegar por envolver Mas enfim, eu só vim aqui falar pra vocês isso Eu vou até parar de gravar Não sei nem se eles podem gravar Mas a gente tá com bastante medo Vamos esperar o João E vamos falar pra ele, viu É, acho melhor a gente ir atrás do João, na real Olha lá, tô falando Tá, tá aqui atrás da gente Tá, mano Para, para, para Para, para Deixa eu ter a oportunidade de gravar Pessoal, eu tô aqui com a Turê A gente não tá achando o João agora A gente se perdeu do João Vamos pra trás do João E a gente foi até o cacho E a gente não achou ele E agora a gente também se... A gente perdeu de vista os caras A gente tá lá atrás da gente A gente tá perdido, literalmente A gente tá lascado Eu tô aqui procurando o João Procurando os caras também Pra ficar longe Olha o que eu achei Não, eu tô gravando aqui em Sarião Esse é legal, hein Meu Deus, esse é muito legal Eu tô gravando Sarião, peraí Eu leio esse cara seguindo a gente Tem dois caras seguindo a gente Mas é certeza, veio o shopping inteiro A gente vê como você não percebeu Tava, tava seguindo a gente Eu achei que era impressão Não sei, ó São dois caras Eu achei que era impressão Daí o filho falou que não era Você viu? Mas ele tá aqui não Não, não A gente perdeu de vista que a gente tava procurando você Mas eu tô até gravando Eu tô com medo Não sei se não falou antes Você quer sair daqui? Eu tô com medo agora Mas os caras querem roubar a câmera Mano, essa câmera é grande, gente A gente não tá com a nossa câmera pequena A gente tá com a câmera grande Mas ele, quando você tava perto, ele não seguiu Você meteu o pé e ele foi atrás da gente Ele tava com vocês ali? Não Ele tava mal vazio Ele tava na outra prateleira Quando a gente ia em uma, ele ia pra próxima Eu fui pegar, tipo, pirulito, esses negócios Porque eu não achei que era de planinho É que eu não li direito Porque eu tava com medo Mas eu achei Essa aí? Mas calma aí Aonde vocês viram a última vez? A gente tava ali na prateleira A gente tava pegando esse daqui Daí eles passaram na nossa frente Assim, pra dar a volta Mas podia ser qualquer cara Eles tão seguindo a gente hoje não Tem certeza? Tá indo Você tem certeza? Galera A gente pagou E aí eu fiquei olhando pra eles Tava os dois ali sem comprar nada De verdade Aí eu fiquei, tipo, encarando eles um pouco E eles saíram Agora a gente tá com medo de ir embora Porque a gente vai embora a pé São dois caras E aí, tipo assim A gente literalmente tem que sair na rua E ó, já tá escuro a rua, entendeu? Só se a gente for muito rápido pro carro Meu, se eu tivesse parado o carro Dentro do estacionamento do shopping Era melhor Porque aí a gente ia pro estacionamento Eu entrava no carro e ia embora Só que o problema é que eu parei o carro na rua Vamos pro outro lado Mas eu não tô mais vendo ninguém Eu fiquei olhando muito pra eles Eu fiquei olhando pra cara deles assim Gente, podia ser assalto Eu acho, eu não sei Então, mas eles, se eles tão seguindo Eu tava logo gravando Mas se eles tão seguindo vocês de antes Antes eles viram eu com a câmera Gente, é pra roubar a câmera Só pode ser, entendeu? Mas por que eles vieram pra cidade de aí? Ah, porque vocês ficaram com a câmera moscando Aí eles viram que eu sou o mais velho Saiu de perto E eles falaram, meu, vamos lá E tipo assim O cara parece meio espionando a gente Isso é verdade Não, espionando não tem o que espionar Ele fica lá A gente ia pra um lugar e ele ia pro outro Ah, sei lá Tô com medo da câmera agora Porque a câmera é grande Rapaziada, a gente acabou de chegar aqui no carro Pra vocês verem O carro tá parado na rua Porque eu quis economizar no estacionamento Que é caro, é 18 reais Então é isso Compramos Feed Toys Depois, se vocês quiserem A gente faz um vídeo mostrando todos os nossos Feed Toys Porque a gente tem alguns em casa Compramos mais hoje A gente comprou várias coisinhas Então deixa o like Se inscreve no canal E comenta Isso aí Tchau Tchau Tchau